NIGAS MATAM, SALTAM, FAZEM CARROS Paiam tudo no bairro, circulam 12 sinais Captain Night, Knack, Shotknife, Brawl Dá para farro, matam passo a passo e vir tendo a PSP Cruzam rua, bebem, fumam cu até doer Desaparecem na noite antes da polícia aparecer São poucos os que pensam no futuro que irão ter Futs de um bairro onde ninguém quer viver Jovens que abandonam a escola muito cedo Não é fácil, cedo eu estou com despais assim não com o dedo Eu carrego e rimo a frustração do negro Nascido, criado no gueto Mais analfabetos desde pequeno que o percebes Como a casa e o emprego Não estou no dicionário deste preto Sem o apoio da família não há cabeça que resista Mais tarde ou mais cedo o puto perde-se de vista Desmista a polícia, arrisca a vida por uma nota de mil Um tirante, um cachorro, um casaco, um mobil Passado várias noites no governo civil Nasce mais um delinquente juvenil A tua mente só é livre se encontrares a tua paz Acredito a ti, eu continuo a procurar Tu podes ter o mundo na tua mão a girar Mas nunca, nunca serás feliz rapaz Ainda ontem tu pensavas, eu sou o Homem-Aranha Roubas, matas, paias, ninguém te apanha Muitos digas levam a live do crime, da brincadeira Teu dia com o Homem-Aranha cai na maior teia, na cadeia À espera da visita de um amigo Teu amigo ficou no bairro tomar pula comigo A tua dama, mulheres não vivem sem cama Esquece essa cabra, pede uma revista emprestada Nada apaga a tua solidão, nada apaga A liberdade do irmão, humilhação De gente abandonada, a frustração De não poderes fazer nada Prometes a ti mesmo, vou mudar quando você sair Agarrado ao teu, separa o pomo de não cair Rua dias, meses e anos, até portas se abrir Mas não acaba de ir As portas que há de fora continuam fechadas É o passado, é o cadastro estampado na nossa cara Procuras o emprego, nem do balcão passas Arrasta-te negra, eles cortaram-te as asas Ajuda a tua mãe, ela está velha e cansada Não deixes teus irmãos seguir as tuas pisadas No culpo dos teus amigos, pela tua desgraça Nem contes com o teu pai, os bebados não valem nada A vida não abre e dura, o corpo não aguenta mais A bruxa chora, todo o brother cai A esperança vai, é a raiva que volta O coração cria ódio e a cabeça se revolta A estupidez, voltar à rua, talvez Embriaguez, 0% lucidez Só vivem três vezes, tu irias perceber Que leva um homem a voltar ao crime outra vez O seu lente sai livre se encontras a tua paz Acredita-te, eu continuo a procurar Tu podes ter o mundo na tua mão em girar Mas nunca, nunca serás feliz, rapaz Quando conheceste a tua dama lembras-te como ela era Cara de criança, corpo de boneca Passar dois anos contigo, olhar para ela Esperada, magra, feia, amargurada Fazer horas na limpeza para pôr dinheiro em casa Porque o teu não paga nem a luz e a água O filho nos braços sem leite nem fraldas E tu reventas o salário em bobedeiras e noitadas Eu espero, nega, que nunca apareça um homem no teu caminho Alguém que tenha mais cabeça, mais juízo Quando tu parares pensar só no teu umbigo O direito já te levou, a tua mulher e o teu filho Quando eles forem embora, qual será a tua desculpa? Bebe mais um copo e diz que a dama era uma puta Vida continua, cabeça está confusa Prendemos coisas, eu respeito-me, não esquecemos Olha para trás, vê aquilo que perdemos As coisas que não fizemos Vimos prodas a vazarem, um por um Aqueles que morreram, aqueles que foram de cuzu Aqueles que lutam pela vida lá fora com um do cu Mente, fugindo da praga ou de algum julgamento A vida é dura, mas não dura Deus livre-me de prodas, das drogas, das ruas Há alguém entre nós que o despertador bem destrói Vê os teus boys a bazar, é uma coisa que dói Mas a gente não esquece aquele nigga que foi Tu podes ir, mas estás aqui boy A tua mente só é livre se encontras a tua paz Acredita-te, eu continuo a procurar Tu podes ter o mundo na tua mão e girar Mas nunca, nunca serás feliz rapaz A tua mente só é livre se encontras a tua paz Acredita-te, eu continuo a procurar Tu podes ter o mundo na tua mão e girar Mas nunca, nunca serás feliz rapaz A vida é livre se encontras a tua paz Acredita-te, eu continuo a procurar Tu podes ter o mundo na tua mão e girar Tu podes ter o mundo na tua mão e girar Tu podes ter o mundo na tua mão e girar Tu podes ter o mundo na tua mão e girar Tchau.